Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Mountain Blade Bunny Lore de novo aqui no canal do Waka Como sempre, eu prazer ter vocês comigo e galera, eu andei jogando um pouquinho offline, tá? Como vocês podem ver aqui, o tempo passou um pouquinho, eu já vou mostrar pra vocês o que nós ganhamos, mas o principal é Agora eu domino, mediano, diria, ainda não é avançado, mas ok, eu consigo lutar a cavalo e com lança, tá? No chão, é meio medíocre ainda, mas menos feio Vamos lá galera, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, vamos aqui no comércio Ah, uma coisa importantíssima galera, eu agradeço demais as dicas que vocês deixaram aí nos comentários, tá? Se você tem mais dicas pra me dar, fica à vontade cara, vai aí, deixa essas dicas porque estão sendo valiosíssimas pra mim, tá? Estão me ajudando infinito, muito obrigado pra todo mundo que deixou a dica aí Ah, então, dito isso, vamos vender alguns Lutens aqui galera, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês Tem um monte de tranqueira aqui que eu peguei, né? Nos meus combates, nos meus treinamentos e tudo mais Ah, vou vender esse Woodhammer aqui, vou vender esse Ciclo, vou vender essa Falcon que eu não preciso E basicamente nós temos 738 de dinheiro Ah, posso vender um Blacksmith Hammer, uma Picareta também E o Stalker, 816 de dinheiro, né? Ahn... Uma das coisas que eu gostaria de comprar seria uma armadura melhor, se possível Isso aqui é... uau! Isso aqui é muito caro Holy cow! É muito caro essas armaduras, uau! Se a gente pega uma bota melhor aqui Essa bota aqui é decente, né? Da trem de armadura Chip, hog, não, nada disso, essa cela talvez Ok, vamos lá galera Ahn... isso aqui também não Aparentemente eu não vou ter nada muito melhor aqui não Sem gastar muito dinheiro, pelo menos Ahn... essas duas coisas aqui seriam lindas, mas é muito caro Então, só vamos vender essas coisas aqui, isso tá ok Ahn... esse cara aqui tem uma missão pra gente Vamos conversar com ele Oh crap, eu não queria ter clicado em Talk Oh! Ok galera, vamos lá É o seguinte, olha só Eu preciso cumprir minha primeira missão lá Que a gente pegou lá no início, a gente começou ela Que é reconstruir o clã Ahn... eu já tenho dois mil, né? Denaris, isso tá ok Beleza, tranquilo, eu tenho dinheiro suficiente Ahn... mas eu preciso de vinte pessoas, pelo menos Na minha... na minha pare aqui no meu grupo E eu preciso de pelo menos cinquenta de renome Coisa que eu não tenho Principalmente porque eu não ando cumprindo missões A missão desse cara aqui é meio mé Vamos pra outro lugar? Deixa eu sair aqui Vamos vir aqui pra Onika Oh, tá meio lag Eu esqueci de recrutar a gente lá Esse não tem problema não Vamos recrutar exércitos aqui Recrutar esses três caras Finalizar Esse cara aqui tem uma missão Bandidos na base perto de Onika Me parece uma missão um pouco mais decente Vamos tentar fazer ela Ok? Vamos lá Ahn... eu sou o Waka, senhor Posso perguntar seu nome? Vamos ser cordial com ele, né? Ahn... eu sou o Tinops Eu vivo na... toda a minha vida aqui Trabalho nessa terra Etc, etc... Onika, como eu falo Ele tá falando pelos fazendeiros de Onika Basicamente Ah... eu ouvi falar que você precisa de ajuda Por algum problema Tem uma ruína antiga Ah... um lugar que oferece uma... Nenhum lugar que oferece uma boa visão Das estradas E... mesmo assim ainda é difícil de ser atingido Não é necessário dizer que atraiu bandidos Ah... uma nova gangue se moveu E agora está dando muito trabalho Para as caravanas passarem por aquele lugar Então você precisa que eu cuide de seus bastardos Os bandidos, na verdade Qualquer bandido pode ser facilmente Qualquer bandido que estiver lá Pode facilmente ver E sair E... evadir um... Um exército muito grande Mas se você entrar escondido Com um grupo pequeno de guerreiros destemidos Você pode tentar pegá-los Ok? Vamos lá Vamos tentar fazer isso Perfeito Vamos lá tentar fazer isso Vai dar certo? Não sei Vamos tentar Vamos lá? Vamos... Eu acho que eu já recrutei o exército daqui, né? Já Ok? Terminar aqui Vamos sair Ah... aqui tem o castelo de Onika Hum... aparentemente os bandidos estão por aqui, né? Estão aqui em algum lugar Vamos deixar ele marcado Vamos sair daqui de Onika Eu queria recrutar mais gente Eu posso recrutar até mais um Enquanto isso eu estou me curando aqui Isso está ok? Nas batalhas que eu andei travando aí Para treinar, galera Ah... vamos... Recrutar exércitos aqui Esse cara não tem ninguém para recrutar Deixa eu ver se ele tem coisas para vender Vamos ver se ele tem uma armadura Alguma coisa assim Aparentemente não também Ok? Não tem problema Vamos sair Ah... Você não tem ninguém para recrutar Ninguém para vender E você tem a base de bandidos também Outra base de bandidos? Que coisa Meu nome é Waka Qual que é o seu nome? Eu trabalho nessas terras Falo pelo povo, ok? Ah... Vim falar que você precisa de ajuda Ah... Sem ofensa, mas eu não penso que você pode me ajudar Ah... Sorry então Ups... Ups... Ok, galera Vamos sair aqui Então... Vamos para o castelo Vamos tentar recrutar a gente aqui Eu não sei se vai dar Ah... Quero chegar nos negócios Quero pedir para entrar Ok? Ele deixou Aparentemente, né? Ah... Dungeon 8 funções... Ah... Eu não consigo recrutar aqui Que porcaria Ok, vamos sair daqui Ah... Tem zionica ali Vamos tentar ir para lá então Recrutar Eu quero completar o número de exércitos que eu posso ter Antes de ir para aquela missão, tá? Basicamente isso Ah... Ok? Vamos recrutar Está travando um pouquinho Vocês estão sentindo isso, galera? Eu estou sentindo que está travando um pouquinho Aparentemente, ninguém quer me deixar recrutar aqui Obrigado Vocês são muito legais da parte de vocês Ah... Vamos para o comércio Aqui tem um smithing Talvez nós vamos conseguir algum tipo de armadura Um shield melhor Alguma coisa assim, né? Ah... Esse aqui pesa um pouco menos Tem um pouco mais de hit points Basicamente isso Esse aqui pesa um pouco menos Mais hit points também E um escudo grande Escudo largo Ah... Mesma coisa para esse Esse aqui deve ser mais caro É Estão ficando caros conforme vai descendo aqui Esse escudo aqui, por exemplo É um weapon tier 5 Bem caro essas coisas, galera Uau! Ah... Deixa eu ver se... Eu quero uma armadura Quero uma armadura melhor do que essa que eu estou usando Aparentemente Eu não estou no lugar certo para armaduras, né? Os que estão em split input de 3 Nada que faz sentido Para que a gente compre pelo menos não Ok? Poderia usar alguns arpões Algumas coisas Algumas armas de longa distância Mas acho que não vale a pena Galera Talvez... 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 Essa aqui é two-handed Talvez um axe Será que nós deveríamos usar axe? 59 de cutting Isso aqui dá quanto? 52 de cutting Isso aqui é mais rápido Swing speed 97 Swing speed 97 Não, pera Dei errado Ah... Swing speed 100 Não, isso aqui é melhor Que ele é melhor Ok Estou tentado a comprar um escudo melhor Mas eu acho que não vale a pena O tier da weapon é bem diferente, né? Vamos comprar esse escudo aqui O item é presente no commodity Eu apertei com o botão direito Por isso que deu isso, né? Ok, vamos equipar isso aqui Perfeito E... Ride away Eu vou vender esse cara aqui Eu tenho que pagar 760? Ok A gente paga Perfeito Vamos... Eu realmente... Vamos tentar sair daqui, galera E vamos tentar Vim aqui em Zeocores Tentar completar isso aqui Vamos ver se vai ser possível Tem vários looters aqui Andando pra lá e pra cá, né? Vamos recrutar exército Aqui tem Perfeito Ok Pronto Recrutei tudo que eu precisava Hum... Esse cara aqui tem uma missão também Vamos conversar com ele Vamos ver o que que tem aqui Eu preciso de renome, galera Eu preciso cumprir missões, tá? Meu nome é Waka E qual que é o seu nome? Peton Ok Ah... Vi falar que você precisa de ajuda Eu tenho uma pequena disputa em Nocores Eu recentemente comprei um gado Ah... Perto do pasto, etc Mas de alguma forma os... Os... Os caras estão fazendo... Estão dando problema Ah, e o que que você quer que faça? Declaim, Notgrace, etc Minimário, Can't afford needs Ah, ok Basicamente eu acho que eu tenho que levar pessoas Pra aquele lugar Pra Zecores Com o pênis do show, do job Etc, etc, etc Do wars, ok Ah... Vamos lá Vamos levar essas coisas 300 mil de dinheiro Bem... Bem decente o pagamento Ok, galera A missão é aqui, ó O Neocores Vamos fazer essa aqui primeiro E daí nós voltamos Pra aquela parte escondida ali Os caras estão atrás de mim Olha que safados Quase me pegaram Ah... Ok Vamos conversar com o cara Vamos entregar o que a gente precisa entregar Aqui Ah... Eu sou o Waka Posso perguntar o seu nome? Eu sou a mão Eu sou o dono dessa terra E falo pelo vilarejo Ok Ah... Pera O que? Familiar, vilarejo Raise with money Etc Banges and rolls Etc Etc, etc, etc Ué, não Não era Não era exatamente Ah... Não era Não era exatamente Isso que eu queria Eu quero completar minha missão Deveria ser aqui, certo? Ah... Tô fazendo alguma caquinha, galera Vamos ver Hum... Aparentemente eu vou ter que entrar nas terras Pra conseguir fazer o que eu tenho que fazer, galera Ok Ok Esse cara falou que vai me levar pro Amon Vamos lá conversar com ele Eu acho que era o Amon mesmo que a gente tinha que falar, né, galera? Eu espero que seja Ok, aqui tá o Amon Ok Thank you Ah... Tchau Até mais Só isso Amon, e aí? Qual que é a boa? Conversar aqui Vou marcar seu nome Ah... Não Não era esse cara Eu quero outro cara Não Sai Tchau Hum... Tô vendo o cara que eu tenho que falar com ele ali Vamos lá, galera Batei um papo com o cara aqui, né? E aí, Neocores? Tudo bem? Ah... Posso perguntar seu nome? Ok Thank you Ah... Eu tenho uma... Pergunta rápida Ué? What? Tô no lugar errado, galera Ok? O cara aparentemente tá me ameaçando Finalmente eu achei o lugar, galera Ah... Calma aí Se está certo Nós estamos no Céu No Céu No Céu No Céu No Céu Meu Limite Meu Limite é 22 Eu tenho 23 homens Vou liberar um cara aqui Thank you Mas... Não preciso mais de você É... Você pensa Ok? Vamos liberar ele aqui Perfeito E vamos cuidar Do esconderijo agora Talvez, galera O que vocês acham? Vamos lá pro esconderijo, né? Eu acho que vale a pena Ok? Chegamos no esconderijo, galera Vai dar certo? Eu não sei Tenho a mínima ideia Vamos esperar aqui Até a noite cair Pra gente conseguir invadir Não estou nada confiante Em relação a isso, né? Até porque Como eu falei pra vocês Meu combate de perto É... É bem ruim Ok Vamos atacar, galera Isso aqui vai ser Um pouco complicado Se eu digo Vou mandar esses caras Ficarem aqui Fique aqui Ah... Eu vou tentar ir na... Não, é uma ideia É uma ideia Eu preciso que esses caras Me sigam, na verdade Follow me, vai Follow me Eu não estou... Não estou enxergando nada aqui, galera Vou tirar a arma da mão Perfeito Vou... Estou travando um pouquinho, hein? Let's not good Agora eu tenho Absoluta certeza Que não é culpa Da memória Estou travando um pouquinho Vamos tentar lidar com isso aqui Estou tentando esgueirar eles aqui Pegar a high ground A high ground Pegou com sucesso A gente vai conseguir bater nesse cara Sem que ele veja a gente Sinceramente não sei Vou lá me defendendo E aí, meu querido Uou Largou muito Não Menos um Galera, dá uma olhada pra minha galera Aqui, ó Acho que, tipo, tem um cara Que tem uma arma decente Uma armadurinha ali E o resto Tá tudo pelado Meu Deus do céu Galera, ali parece que tem mais gente Vou tentar descer aqui Provavelmente eles vão me avistar daqui a pouco Vou tentar tancar aqui na frente com os caras E é isso Meu Deus do céu Que lag Não 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 lag Assim Hello there Eu não quero um defraudir aqui Tomei um dano aqui Não sei nem De onde veio Mas é isso Ok Menos dois Então, menino Vamos devagar Vamos continuar nesse ritmo aqui Tá funcionando Principalmente porque eu tô travando muito, galera Não entendo por quê Vamos ver aqui Vou, sem querer Eu chamei a atenção dos caras Que eu passei na frente deles Essa batalha aqui vai ser um pouco mais complicado Pelo menos eles vieram bem desorganizados Vou tentar acertar os hits aqui Vou tirar minha lança Vou fazer algum dano aqui Mas aparentemente meus caras estão fazendo muito mais diferença que eu Ok Vamos lá De novo eu tô esgueirando aqui Não quero ir na minha divisão desses caras Não é uma boa ideia Imagina eu Estraterie, galera Estraterie Me viram Sério, eu tentei dar uma estacada no Na árvore ali Próximo, acho que não funcionou Vamos tancar isso aqui Ok Menos 1 Perfeito Esses caras Esses caras aqui estão bem amadurados Ok Menos 1 também Perfeito Estamos conseguindo derrubar os caras Opa, tem mais um aqui Não entendo de eu chegar Ok Vamos devagar Aparentemente tem mais gente pra frente Vamos ver Passa com a fogueira Tá ali, galera Tá vendo? Vamos chegar lá Vou chegar defendendo Fazendo linha de frente Aqui mesmo É a ideia Estou melhor armadurado Que esses caras Meu escudo é Minimamente decente Aquele cara ali não É um cara? Vamos lá pegar ele É isso Eu acho que eu dei um Um hit Um friend fire ali Vamos ver Hum Cinemática Foi isso que deu aquela travadinha O que que tá rolando? Cheguei ali Uns caras chegaram E agora é briga Ahn Você Não sei o que Vira até aqui DMU Etc Etc Eu não luto Duelos Com brigadas Com brigantes Ou eu duelo Com ele O que que vocês acham, galera? Duelo ou não duelo? Não deveria duelar Mas Mas eu vou Toma 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 Galera Ei Ah Maldita travada Ah Fala sério Não vou conseguir Vencer isso Que nem a pau Toma Ah 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 não droga droga galera droga malditas travadas não deveria ter aceitado duela não deveria sério deu duas travadas pelo menos que eu tomei um hit gigantesco bom os inimigos fizeram de prisioneiro mas eu como o bom arca que eu sou vamos dar um reload será que vai sair antes vamos ver galera funcionou galera vamos lá me esperar eu vou cumprir toda a missão chegar naquela parte do duelo eu volto com vocês galera acho que aquele ali é o grandão que a gente tem que enfrentar tá vamos ver se vai dar certo vamos ver se vai dar certo o cara já deitou um meu ovo é mas quando a galera acerta ele eu não consigo agora só tem aquele cara lá do outro lado uou são vários vamos lá e aí 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 com sucesso e já era para ter dado eu acho que tá vou provavelmente agora vai vir um líder dos bandidos e aí 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 Mas eu acho que a galera aqui vai ganhar É, a galera ganhou A galera derrubou, perfeito Então, acho Que isso significa vitória, certo? Ok, vitória Ufa Galera, isso aqui foi muito difícil Nós derrubamos Vou entrar aqui com 25 pessoas Quantos que eu derrubei? 20? 26? Uau Ok, vamos ao loot, né? Peguei vários prisioneiros Eu vou pegar eles todos Depois eu vou dar um jeito de vender esses caras Vamos pegar isso aqui Tô com 1% de vida, galera Uau Uau Esses caras tinham muita coisa Inclusive eles tem isso aqui One Handed Axe Swing Speed, 93 Cut Uau, eu quero muito equipar isso aqui Eu vou usar esse One Handed Axe Cadê? Cadê? Ah, escuta é correto? Acho que tá Ok, whatever Ah Vou pegar esses cavalos Isso aqui Isso aqui Jagged Spear É a mesma que eu tenho, né? Ok? Vamos trazer pra cá Isso aqui é o mesmo escudo que eu tinha Mas o meu escudo quebrou, certo? Não Ah, Javelin Ok, vamos usar alguns Javelins Essas Javelins são caras pra caramba São muito caras Grãos, peixes, grapes, butler Wow, muita coisa, galera Isso aqui O mesmo headings que eu uso Isso aqui Um pouquinho melhor que é mais leve Tá vendo, galera? Ela é mais leve Então vamos usar ela Toda hora tem um botão direito Pra equipar Equipar isso aqui Isso aqui é bem inútil 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 Um pouco mais pesado Mas na verdade é melhor Vamos equipar também Perfeito Pior Pior E Pior Ok Galera Nós pegamos um looting Bem Grande Desses caras Tipo Muito grande Eu quero entregar Essa missão agora Não lembro onde eu peguei ela Ah, já Já completou Automático Dá só fazer isso Dá só fazer isso, né? Então eu tenho 3 dias Pra entregar o herd Em Miséia Eu não sei quando eu peguei Essa missão Mas tá aí Vamos procurar Miséia aqui Galera Juntos A Onikas Eucóres Galera do céu Miséia Tá muito longe Uau Vamos pra lá Já que é o que nós temos que fazer Vamos pra lá Vou ir cuidando aqui, galera Galera Eu tô olhando aqui, tá? Isso tá travando Às vezes O meu HD Ele tá entrando em 100% de uso E eu não tenho a mínima ideia Do porquê Que o Windows resolveu usar 100% do HD Em alguns momentos aqui Eu estou começando a achar Que o problema é esse Tá? Eu vou ter que descobrir aqui direito Não estou achando que é exatamente memória Nesse momento eu tenho mais de 1 GB de memória livre E o jogo continua dando umas travadinhas Então Tenho quase certeza E ele dá Ele dá uma travada exatamente quando o uso Do HD sobe Vou ter que dar uma olhada nisso Vamos lá Vamos tentar chegar em Miséia Ok? Cheguei em Miséia Se não me engano Eu tenho que falar com essa mulher aqui Vamos falar com ela Pra entregar a quest pra ela Espero que tenha dado tempo, galera Não tenho certeza O nome é Waka, madame Posso perguntar seu nome? Ela é Miséia Sobre o que o Neocores deu pra mim Eu vim entregar pra você Como nós entramos em acordo Ok? Entreguei Ganhei 400 reais aqui E foi isso Boa! Mais uma missão, galera Maravilhoso Ok, galera Maravilhoso Eu tinha descoberto Um centro de treinamento Lá perto de onde nós estávamos, tá? Eu estou achando que eu vou voltar pra aquela região Justamente pra que eu fique treinando naquela região Eu meio que gostei Onde que era? Não tem a mínima ideia Bom, depois eu acho de novo Lá tinha um centro de treinamento Provavelmente eu vou ir pra lá Pra treinar um pouquinho minhas habilidades Ou posso ficar por aqui? Não sei Vou dar uma pensada aqui Mas provavelmente eu vou treinar um pouquinho mais offline Esse foi o vídeo de hoje, galera Nós estamos quase completando nossa missão, né? Eu vou até abrir aqui Ah, eu tenho que vender esses caras Bem lembrado Estou quase completando a quantidade de renome que eu preciso Eu só preciso de mais 7 pontos de renome Daqui a pouco a gente consegue fazer isso É só fazer mais algumas missões, né, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado Como você foi mais que um prazer ter vocês comigo Meu nome é Waka Aquele abração Se vocês gostaram, deixa o like Deixa no comentário aí O que vocês gostariam de ver No decorrer aqui, tá? Meu objetivo, galera É continuar explorando o jogo De repente virar um senhor feudal E pensou Seria da hora Fazer algumas caravanas de comércio Coisas desse tipo Seria bem da hora É meu objetivo Mas por enquanto Vamos devagar Vamos pisando no chão aqui E é isso Aquele abraço Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau